Fala galerinha, hoje eu modifiquei uma fangame, tipo, eu vou deixar o crédito do canal, é do Pocket, não, é o MegaCode, né, é o PocketCode, é MasterCode, é MateCode, e tipo, ele que criou isso, mas eu modifiquei, eu modifiquei para RedVersão, né. E fala aí, tropa, eu sou Vinícius, mais conhecido no meu canal como LigitGamer, é, meu irmão, eu vou deixar o canal do meu irmão aí na descrição, o canal do, é, como é, o MakeCode, o que é que criou, e vou deixar o link, deve ser o modificado que eu criei, tá. Então, vamos lá. Mano, essa tela aí é de Bilo de Pro, é, tá um lixo, tá um lixo, mas tá, mano, é porque eu não sei criar, não sei desenhar, então, eu desenhei um lixo aqui pra vocês, mas vamos ver a Zogatina. Como é uma RedVersão, isso daí era pra ser sangue, não, o negócio vermelho todo pescado, eu sei tirar, é só a gente tocar, que levou um para aqui de novo. Eu que fiz isso, porque não tinha isso na Funguim, que é uma bosta, tipo, não tinha, se você tocasse e voltava, isso não tinha antes. Vou tirar esse bambuim da bosta aqui, e agora é só fechar todas as bota, se eu não quero. Basicamente, buga Funguim, menina. Pô, se ele volta pra, se ele volta pro negócio de selete. Mentira, aquele que ele deu uma vez. Se ele volta pro negócio de selete. É de Bilo, menina, eu fiquei a RedVersão. Vamos aqui de novo. Mas o Bilo, eu só fiz aquelas portas. Sabe por que aquela ali é toda vermelha, tropa? É que foi a última que foi feita. Eles vão ver ela toda vermelha. Como oficial. Tira, tira ela. Que ela se fez. É de Bilo. E eu só fiz a porta direita aqui, olha. Olha aqui, agora fica com todo o sangue, tipo, que é a RedVersão aqui. Isso é alguma coisa que não fica. Nossa, mostra o corredor. Aqui, olha, tem esse corredor, que fica assim. E esse aqui fica assim, que é a RedVersão. Tá. A gente tá aí na câmera. Mas eu vou ver a carinha dele e tal, como eu modifiquei. Igualzinho como eu modifiquei, galerinha. É isso, eu vou ver o negócio aqui. Eu vou ver o negócio aqui. Agora, eu conhecido como Diggity Gamer, eu não vou jogar. Mas, galera, eu vou jogar, sim, lá no meu canal. Você tem que passar lá pra ver minha gameplay. Então, eu vou deixar o link aí. Então, vamos lá, né? Mais uma partida, assim como DT. Esse, esse eu sei também. Vamos ver esse daqui. Ah, que assim, não tem fim o... Eu queria tomar Jampi Kari pra esses negócios aqui. Até tomar Jampi Kari. Como você tá mandando piscar por esse negócio ali? É uma raposa, aquele bicho sentado. Na verdade, eu não sei. Eu esperei meia hora pra eu tomar o dia a piscar por ele. Uma hora, mas como o meu ovo estava ainda modificado. Essa é a RedVersão. Nossa, vê essa tubulação. Eu quero atravessar a tubulação. Eu quero a empenha dele. Listo. E acho que vai estar por aqui. Se você gostou, vou deixar o link do download e do... Do crédito e do meu canal do meu irmão. E tchau.